Sempre que eu falo as coisas, vocês me tratam como se eu fosse bosta, caramba! Ai, que desgosto! Calma, chupi! Pagou, pagou. Mas me fale mais sobre o seu programa, Sara Selma. É verdade que ele é uma das maiores audiências do canal? Não. Ele é uma das maiores audiências do Brasil. Sério? Sério, e graças a isso, a concorrência simplesmente tem me ameaçado de morte. Você acredita? Juro. Fausto Silva, Cláudio Hanna, Cláudia Leite, Fátima, Luciano Huck, todos querem me ver frita no óleo do Dendê. Tô chocada, mas isso deve ser porque o seu programa é financiado pelo governo. Pelo amor de Deus, Sandra, você não fala isso nem de brincadeira. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo, isso é tudo desvio público. A nossa sorte é que o público brasileiro ainda quer se ver na televisão. Ah, mas eles querem ver gente feia na TV então, né? Eu, como apresentadora, como formadora de opinião, eu adoraria que eles tivessem dentes, eu adoraria que eles tivessem saúde, eu adoraria que eles tivessem educação, eu adoraria que eles tivessem um desodorante pra colocar embaixo do braço. Mas, infelizmente, eles não têm. É, só pra saber, quanto é que eu vou lucrar com isso tudo? Olha, Sandra, a gente tá pensando em te dar um por cento de cada episódio. Um por cento! Você é ótima, um por cento, né? Eu não sou galinha pra sentar migalha, né, Regininha? Pra mim é galinha! Mas, então, se você não pode aceitar o que a gente tá te oferecendo, nós vamos ter que procurar uma outra diretora de um outro presídio que aceite um por cento de cem milhões. São cinco episódios. Cinco milhões de reais! Cinco milhões de reais é um bom dinheiro, mas, assim, um por cento eu acho pouco. Ah, você acha pouco? Acho. E você acha pouco uma diretora de um presídio ter dentro do seu presídio uma cela especial pra dar benefícios a pessoas que têm as costas um pouco mais quentes que as outras? O que você tá falando? Eu sou, ou não sou, querida? Muito querida, muito querida! Eu vou assinar! Eu vou assinar! É aqui, né? Assina! Meu Deus! Tá aqui! Tchau! Tchau! Esse é Bela Gil! Calma a boca! Calma a boca! Calma a boca! Fala logo! Fala logo! Nós estamos com pressa, querida! Bom, não que eu tenha que dar satisfação a vocês, né? Mas eu sou gente boa. Vamos gravar um programa de televisão no Cilindró. Ao vivo, durante cinco dias! Peraí, Sandra. Isso é bom, amor. Peraí, ao vivo, o que você fala é ao vivo, ao vivo? Ao vivo, amor. Sandra, vai ter maquiadora para as minhas, sei lá. E vai ter confissionário, e vai ter paredão, e vai ter um sanduíche de presunto. Eu também não sei. Ei, Sandra, Sandra, eu posso parecer pelado? É isso, rapaz! É isso, cara! Ai, senhora! Para de gritar, Regininha! Escuta aqui, Mequetreffes, vocês não têm que fazer nada, tá? Só Lorival e César que precisam desocupar a cela especial. Porque a apresentadora Sara Selma ficará hospedada nela. Eu sou veementemente contra uma coisa dessas! Eu já estou acostumado com a minha cela! Amor, desacostuma, querido! É. Não é assim desacostumar, não é tão fácil assim, sabia? Eu, por exemplo, estou acostumado com a primeira classe dos aviões. É mesmo que ir para a classe econômica! A econômica está a minha paciência com essa jantalha hoje, ok? Eu vou me embora, beijo, tchau, ninguém me liga. Porra, tchau, tchau! Logo na primeira vez que eu vou aparecer na televisão, o pano de fundo é esse povo feio e sofrido! Bom dia, Brasil! Eu sou Sara Selma e a gente acaba de chegar num dos lugares mais perigosos do Brasil. Pega aqui, bombom. Às vezes você está em casa, às vezes você está tranquila, às vezes você é uma dona de casa simples, que está com a unha feita, está se achando bonita hoje. Mas a vida não é assim, porque você pensa o que foi que eu fiz para Deus para ter um filho ou dois ou até mesmo três filhos na cadeia. E hoje a gente está aqui justamente para que o tema do nosso programa, o Dramas de Família, seja exposto. Eu pergunto para você, bandido bom é parente morto?